Os alunos da Rede Pública de Ensino em Governador Valadares têm um desafio pela frente. É o SENAC-X, um programa, gente, de negócios que tem como objetivo a criação de ideias inovadoras ao lado de empresários da região, junto a experiência com a técnica, né? Nossa equipe acompanhou esse trabalho e trouxe a reportagem que vem aí o Aplicação de como vai ser esse trabalho. O empresário vai só falar assim, ó, vai aqui que o lugar é bom, vai aqui que é top. E o outro menino que já está lá com a técnica, ele está com o estudo, vai aplicar. Sabe o quanto que aumenta aí a certeza, a chance de dar certo? Quase que 100%. Balança! Os estudantes foram divididos em vários grupos para discutir ideias de soluções para problemas existentes no setor de comércio, de bens e serviços e também para o turismo de Governador Valadares. Nós selecionamos 100 alunos de 4 escolas públicas aqui da região de Valadares. Valadares e região. E aí, esses alunos, eles terão que criar soluções inovadoras para o comércio de bens, serviços e turismo aqui da nossa região. Então, eles precisam trazer uma ideia inovadora, né? Que a gente consiga resolver um problema real aqui da nossa região. O grupo do Júlio prepara um projeto que busca unir a tecnologia e o incentivo para turistas conhecerem locais turísticos de Valadares. Então, a nossa ideia, ela é sobre uma startup, que ela é basicamente uma plataforma, um site, um aplicativo, onde a pessoa vai fazer um cadraço e ter acesso a um vale de turismo, onde ela vai ter descontos em vários lugares turísticos aqui de Valadares. As atividades do Senac X vão até o fim de semana. Enquanto as startups são criadas, muita conversa, discussão de ideias, anotações e olhos atentos às telas do computador. Lara e Roberta buscam criar uma plataforma digital que divulgue pontos turísticos de Valadares. Qual que é o problema que vocês estão tentando resolver aqui para a governadora Valadares? Primeiramente, a gente estava pensando em trazer uma empresa para lazer em frente à Bíblia do Bituruna, porque é o lugar mais conhecido da cidade. A gente queria trazer uma empresa cheia de cultura, mais assuntos sobre Valadares. A gente estava nesse início. Aí, depois, conseguimos finalmente captar a nossa missão, que era trazer uma empresa para Valadares, para ter mais crescimento. Falar para a gente a respeito de pontos turísticos de governador Valadares, além da Bíblia do Bituruna, que precisam de destaque, né, Roberta? Sim. Tem duas cachoeiras. Tem a cachoeira da Socareira, também a cachoeira Velde Noiva, e, além disso, tem as trilhas também, né, que a gente pode estar fazendo. Após a etapa das ideias e montagem dos projetos, os estudantes farão uma apresentação para empresários valadarenses, que irão avaliar quais ideias poderão sair do papel e serem premiadas. Onde a gente vai ter a nossa pré-banca, que a gente fala que vai ter o PIT, que é a apresentação teste. Então, a gente criou até a quinta-feira e, na sexta-feira, eles já vão apresentar essa ideia para os jurados. Então, a gente faz esse teste e, após esse teste, no sábado, a gente tem uma banca com cinco jurados, que são empresários aqui da região de Valadares, onde eles escolherão três melhores ideias para que a gente premie esses alunos. Então, a gente tem nove empresas rodando e aí, dessas nove, a gente vai escolher três. Para quem está com a mente borbulhando de ideias, a participação no projeto é uma oportunidade de descobrir talentos, uma profissão e ainda construir algo positivo na cidade. Meninas, qual que é a importância para vocês de terem essa oportunidade de trazer uma ideia de vocês num problema que vocês estão vendo que tem na cidade e trazer como solução para empresários na próxima sexta-feira? Qual que é a importância disso para vocês? Eu acho, ainda assim, futuramente, que a nossa ideia pode trazer ideias para um futuro empresário, uma pessoa que gostaria de trabalhar nisso, que quer pegar a nossa ideia para poder se transformar nisso. Eu acho isso legal, porque a gente pode ser conhecidas. A Lara e a Roberta e a equipe delas fizeram essas atividades, esse trabalho e queremos fazer isso, realizar esse sonho para baladares. É esse o pensamento, Roberta? É isso mesmo, trazer novas oportunidades de emprego também, a gente ver como é que é esse negócio de trabalhar, né? Qual que é a importância de ter uma ideia sua sendo discutida nesse projeto para, quem sabe, se transformar numa solução prática para um problema que existe na cidade? Se uma ideia nossa, assim, para o meu grupo, né, seria muito bom. É bom ver que a gente vai estar colaborando para um desenvolvimento na área do turismo de baladares, um desenvolvimento diferencial, onde as pessoas conheçam o baladares também por parte disso, então é bem legal. Sensacional, sensacional, o mundo é de vocês. A informação, você já veio na era da informação, já combina tudo e aplicando sempre com a visão dos mais experientes. 100% e acerto, 100%.